A partir do ano que vem, começa a ser distribuído na rede pública de saúde mais um medicamento com rótulo nacional para o tratamento da AIDS. É o sulfato de atazanavir. Nesta sexta-feira, véspera do Dia Mundial de Luta contra a AIDS, o ministro da Saúde oficializou o processo de transferência de tecnologia para a produção de medicamento no país. O Brasil passa a produzir mais um medicamento contra a AIDS, um medicamento que hoje é usado por quase 45 mil brasileiros e o Brasil ainda importa esse medicamento. O Brasil agora passa a ser produzido aqui no Brasil, com tecnologia aqui no Brasil e com economia para o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde prevê economizar quase 400 milhões de reais com a produção aqui no Brasil desse medicamento. Hoje, o Brasil trata cerca de 217 mil brasileiros com remédios para a AIDS. Isso só é sustentável porque cada vez mais passamos a produzir aqui no Brasil, com tecnologia brasileira, com parcerias público-privadas, gerando inovação tecnológica e conhecimento aqui no Brasil.